Lala, traz o Cacá, traz o Cacá, traz Isso, traz Traz o Cacá, isso Isso, traz ele, traz ele Traz ele, isso, aí, aí Traz o Cacá, traz Traz o Cacá, isso, vem filha, traz Muito bem Muito bem, dá tchauzinho, dá tchauzinho Tchau Mas cadê você, filha? Aí Aí, dá tchauzinho, dá tchauzinho, dá tchauzinho Dá tchau, papai, dá tchau, papai, dá Aê